Música Estamos com a doutora Ana Paula, da Bitarra Ruda Advogados. Como é ser referência nacional em antifocacia e justiça? Na verdade, me sinto até lisonjeada em estar aqui hoje, já é o sexto ano consecutivo que a gente vem recebendo essa premiação. E realmente é muito satisfatório saber que estamos nesse ranking. Você poderia falar pra gente da trajetória do escritório? Bom, eu tenho mais de 30 anos de formada, desde que me formei, eu abri o escritório, desde o início. E me especializei na área condominial, né? Além da área condominial, a gente também faz sucessões, toda a parte cível. E hoje em dia ainda tem o meu sócio, que é o Fernando Bitarra Ruda, que me auxilia em todos os nossos processos. E estamos aí pra tentar atender de melhor forma nossos clientes. Você poderia detalhar pra gente as atuações do escritório? Até pro pessoal de casa, né? Quem vê o vídeo, conhecer mais. Então, na verdade, o nosso escritório é especializado na área condominial, né? Então, a gente atende inúmeros prédios e realmente o nosso foco é atender os síndicos, né? Com toda a especialização que temos, damos todo amparo, não só em relação a cobranças, mas todos os assuntos relacionados a condomínio. A gente tem um atendimento personalizado com cada um. Então, o nosso foco realmente é um atendimento personalizado dos nossos clientes. Além dessa área condominial, a gente faz toda a área cível e fazemos sucessões também no escritório. Perfeito. E você poderia falar sobre os seus agradecimentos dessa noite, suas considerações? Bom, primeiramente, agradecer a meus pais, que sempre me incentivaram desde o início da carreira, né? A ter um escritório de advocacia. E, realmente, agradecer meus parceiros, meus funcionários, que sempre me auxiliaram muito. Temos uma parceria muito grande, entendeu? E, então, realmente, e principalmente a Deus, né? Me sinto, eles são gerada, hein? Sendo o sexto ano consecutivo de recebimento da ANSEC. Realmente, é muito gratificante. E hoje, ainda mais gratificante ainda, eu estar do meu lado com o meu sócio, que é meu filho, Fernando Bitararuda, que agora faz parte também do nosso escritório. Eu só tenho que agradecer a todos e, principalmente, a Deus. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.